Nega, ô nega, nem vem me perturbar Jogador caro, só lançamento, abalhado, então toma Já faz um tempo que eu tô no mó perrengue Brigando dentro de casa com a nega véia Acendo o verde pra esbarecer a mente Esquecer os meus problemas que ela só perreca Ô nega, deixa de bombeira, nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, dá na beira Nem minha mãe me precava, você quer problema Ô nega, deixa de bombeira, nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, dá na beira Nem minha mãe me precava, você quer problema Alô parceiro, e aí cachorro, vem me buscar Cê tá suado, tô nada, briguei com a minha mulher Aí é perreco, tá ligada, vamos se trombar Se troca aí Já toca o meu botinho no pé Cê tá ligado que nós dois é maloqueiro Avisa pra cunhada, sai um pouco do seu pé O nosso foco não é mulher, é dinheiro Sem desespero, então vamos brindar Pra quem conhece sabe que nós é artista A vida mansa chama a atenção das bandida Eu te conheço e você é tranquilão Sempre dê atenção pra família Ô nega, deixa de bombeira, nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, dá na beira Nem minha mãe me precava, você quer problema Ô nega, deixa de bombeira, nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, dá na beira Nem minha mãe me precava, você quer problema DJ Will SP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Nem tenta pegar chave, dá na beira Nem minha mãe me precava, você quer problema Você quer problema Oh nega, deixa de bombeira, nem vem me perturbar Vou sair pra rua, nem tenta pegar chave, dá na beira Nem minha mãe me precava, você quer problema